E aí minha gente, belezinha? Itamara aí abrindo mais um vídeo pro canal Quem tá chegando, deixa o like aí Já se inscreve no canal Que aqui o negócio é pancada Aqui a coisa O bicho pega Ô meu povo Deixa eu falar pra vocês uma coisa Sexta-feira Eu postei um vídeo sobre Vir pra Canadá como turista Arrumar um trabalho E permanecer no Canadá É uma job offer Como que isso funciona? O povo tá ficando louco, né? É um derramamento De informação assim Que fica coisa de louco Aí um fala que não pode O outro fala que pode, pode, pode Como que funciona? Processo normal como qualquer um outro Camarada vem pra cá Vai fazer uma viagem Uma visita exploratória Vai arrumar sua job offer Vai arrumar o trabalho Vai nas empresas Vai mandar os currículos Vai arrumar uma job offer Aí a empresa vai dizer assim Ó, beleza Quero te contratar E ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês Mas hoje facilitou mais ainda a coisa Machinista Soldador As vagas na área de usinagem Elas são de altos salários Então assim, as empresas não tem limite De contratar pessoas Mas pra aquelas posições Comerciais De alimentação Restaurantes Hotéis E outros lugares que o pessoal Não tem conseguido gente pra trabalhar O governo facilitou mais a coisa ainda aí O governo lançou um programa aí Fantástico Tá? Fantástico Que vai começar 30 de abril Que é literalmente pra quem vir pra cá Arrumar um trabalho lá de cozinheiro Né? Na área comercial, ó Mas a empresa Já tem 10% do funcionário dela Já é imigrante Ela pode ter 20% Olha só Ela pode ter 20% Dos empregados imigrantes Então assim O governo facilitou um pouquinho mais ainda Pra que as empresas Elas possam contratar imigrantes Então aqueles que vão vir E vão aplicar pras vagas Então o governo tá facilitando a coisa O negócio é estudar bem sobre isso Pra quê? Porque vai falar com a empresa lá Na hora de falar com a empresa A empresa Ah, pois é Mas o processo é não sei o quê Então é muito bom Que vocês conheçam E saibam Quais as posições que são Livres de Ela entra na Uma classificação lá Que ela é rápida, né? Ela tem isenção de pesquisa De Sistema Aperfeiçoado Não É simplificado Sistema simplificado Que é machinista Soldador E diversas outras posições E na área de De TI Então tem muita coisa aí Que é Sistema simplificado Que é os altos salários Que essas posições São mais difíceis de conseguir pessoas Então é simplificado O esquema pra empresa Poder contratar O funcionário Mas vamos lá Vamos voltar ao assunto aí Veio pra cá Conseguiu um job off Tá aí agora Posso começar a trabalhar amanhã? Não, né? Não pode, né? Não deve Entenderam, né? Não deve, né? Vai conversar Com o patrão lá E vai fazer os acertos Com o patrão Porque ele precisa fazer A aplicação pro William IA Vai pedir O William IA Rápido Em todas as províncias Do Canadá Menos o Quebec O William IA Sai em torno de duas semanas Ele é rápido Então se a empresa Tiver um consultor Tiver um advogado Que seja rápido ali Pra fazer essa solicitação Eu vou dizer pra vocês Que isso vai levar Em torno de umas Quatro semanas Umas duas semanas Pra empresa Fazer a obrigação E mais umas Uma ou duas semanas ali Pra vir A autorização Que é o William IA Então nós estamos falando aí Em pelo menos um mês Que vocês Não poderiam Né? Ó, ó, ó Ó aspas aqui Não poderiam trabalhar, né? Então Chegou, olha mãe Já fica com os papel pronto Com os formulários prontos Pra fazer a aplicação Do permite trabalho Porque quando fizer A solicitação do permite trabalho 24 horas depois Vocês recebem Uma autorização Temporária Para iniciar a trabalhar Não pode sair do Canadá Daí Não pode mais sair do Canadá Porque sair Vai ter que esperar Concluir todo o processo Então não pode sair E aí Já vai poder começar a trabalhar Quando receber Aí vai trabalhar Vai esperar O prazo lá Até chegar O seu permite De trabalho A autorização De trabalho Permanente Então funciona assim Se tiver alguma dúvida Me fala aí Mas Primeiro passo Arrumar o trabalho Segundo passo A empresa tem que estar disposta A aplicar pra ti A empresa aplica Tu recebe Ele é uma EI Faz a aplicação E pode começar a trabalhar Funciona dessa forma E aí permanece no Canadá Então Esse é o sistema Ah e daí Vamos falar assim Ah mas ó O Facebook é Nunca vi né O Facebook é que dita as regras Do mundo inteiro O pessoal Ai Porque não pode A imigração não vê com os olhos Gente Parem de romantizar E dramatizar As coisas aqui Imaginem que vocês vão aplicar Uma imigração aí no Brasil É bagunçado também Não é organizado Não Não é o bicho sete cabeças Não 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 são extraterrestres Eles não são Eles não ficam com uma lupinha É Os caras acham que São tudo detetive Que eu acho Sei lá Alguma coisa desse tipo Mas não é Ah São pessoas normais Que eu olho ali Ah tá bom É um trabalho normal Como qualquer um outro De imigração Eu fico lá Analisando Hum Eu acho que esse cara aqui Tá de golpe Não Eles analisam os documentos Ah esse cara A vaga tá pedindo Cinco anos de experiência Ah ele me mandou As traduções juramentárias Aqui de cinco anos de experiência Tá bom Algumas vezes eles verificam Pra ver se aquilo ali Realmente é verdade Eles ligam pra empresa Já aconteceu No passado De alguns colegas Que ligaram lá no Brasil Que perguntaram Se o cara realmente Trabalhou ali Pode acontecer Vão fazer lá A pesquisa de Criminal né Tercedentes criminais Vão fazer um Trânsito normal E vão emitir Se vocês não tiverem Nenhum problema Fica tudo tranquilo Se tiver ali No enquadro Não tem Porque o O agente de imigração É Ficar inventando coisa É O pessoal acha que demora Porque o pessoal Fica investigando a vida Né Isso ali o cara pega Cara Demora porque tem Um milhão de processos Aí um dia o cara Pega o teu processo E ele Em questão de horas Ele olha Se tu tem ou não tem Minutos Ele olha Se tu Tem tudo A documentação E deu Já era Vai 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 pra frente Tipo O cara que olha lá Se tu tem a experiência Tem um cara que só fica Vendo isso aí Ele analisa Pra ver se os documentos Estão de acordo Aí ele olha Tá bom Manda lá pro cara Agora vai Pra tal Etapa lá De É Ver os antecedentes criminais Aí o outro cara Vai ver os antecedentes criminais Aí vai Vai pra outra etapa Lá Que tem que pedir O exame médio Esse cara não fez ainda Ele vai pedir o exame médio Então Não funciona O pessoal acha que o cara Pega o processo Do cara E fica lá E fica E fica Fica Chamuscando Hum Eu acho que essa letra aqui Não é a dele Gente Esse cara Tá de golpe Não funciona assim não O cara Eu tô falando Porque eu conheço Um agente de imigração Conheci Da igreja E ele explicou Como é que funcionam as coisas Então é O troço é É no correrio É Corre 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 Analisa lá Aí você tá Voltando Algum documento Já manda Por isso que Às vezes Corrompe Arquivo Quando a gente manda Pela internet Tipo Os meus Ele ama aí Duas vezes Corrompeu Quando eu mandei Eles pediram De novo Eles me deram Um mês Pra eles Analisar Ou seja Só Só depois de um mês É que o cara Foi olhar de novo Pra ver se eu mandei Se eu mandei Ou não mandei Aí tava lá o arquivo Aí beleza E emitiu A autorização Não deu problema nenhum Eu vou sair dessa forma Eu espero que eu tenha esclarecido Algumas coisas E assim Cara Ficou muito bom Agora que o governo lançou Malgo O governo lançou Um negócio hoje aí Pra 30 de abril A partir de Indrabil Que vai Meu Eles tão querendo Que Que a galera Venha como turista Eu tô entendendo isso Eles querem Que o pessoal Venha como turista E fique Porque Se eles não facilitar A coisa Cara Se eles não Reduzisse Se eles não Reduzisse Esse negócio Se eles não Tosser gente Logo pra cá A coisa Tá ficando feia Tá ficando muito feia A falta de mão de obra Mas muito feia Tá bom gente? Videozinho curto Videozinho pra hoje 10 minutinhos Eu acho que deu legal Vocês entenderam Se não entenderam Pergunta E Tamo aí pra ajudar O meu negócio aqui É incentivar É fácil Não é nem um pouquinho fácil Não é barbada Porque tu tem que vir pra cá Porque tu tem que Saber a língua A língua Tu tem que Saber aonde Procurar trabalho E tem que se Mas assim Cara Tem que se virar E gente Pra botar Gente pra baixo Tem um milhão Dizer pra gente Vai lá e faz Vai lá É difícil Mas vai lá e faz Vai batalha Estuda Vai atrás Pesquisa Corre atrás O meu trabalho é esse Eu me preocupo Em muito mais Incentivar as pessoas Mesmo sabendo De todas as dificuldades Do que ficar dizendo Ó Tá bom Tu quer ir pra lá Mas Ficar criando problema Para as pessoas O meu papel Não é de criar problema Gente O meu papel É de incentivar vocês Então Grande abraço Senta o like Compartilha o vídeo Porque A coisa Tá pegando pé Grande E quanto mais Vocês indicar o vídeo Mais pessoas vão saber Da oportunidade De mudar de vídeo Tá bom? Abraço gente Fica com Deus